Posto Halley, aqui no Clube Ander, acabou de explodir um carro, gás, tá aí ó, pra botar gás no carro tem que saber o que fazer, graças a Deus não morreu ninguém, mas só uma pessoa que se acidentou, tá aí ó, o carro todo acabado, infelizmente, tivemos uma vítima, mas não foi fatal. Mas tá aí ó, pra vocês verem o perigo que tem sido, né, usar o gás e reangular, entendeu? Fica vazando o gás aí, se tiver vazando o gás aí, vai ter vida, entendeu gente? É complicado, né, complicado, mas tá aí a prova aí, né, do que o gás pode ocasionar caso não seja feita as manutenções adequadas, né, caso não sejam feitas as medidas de segurança previstas, né, no Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, galera? Então fica a dica aí ó, ó, graças a Deus só tivemos uma pessoa ferida, né, graças a Deus ele saiu, ele tava fora do carro, mas acabou o carro, acabou o carro. Deus abençoe aí essa pessoa que ele, né, possa se recuperar aí na graça de Deus.